Lagar abaixo de zero! Aqui o que não falta é clima de ofertas incríveis pra sair de Peugeot zero quilômetro! Confira! Linha Peugeot 207, modelo 2012, versões a partir de R$ 33.490 e você ainda leva ar-condicionado de fábrica totalmente grátis! E com super taxa zero, você leva o Peugeot 408! Isso mesmo! Taxa zero para Peugeot 408, modelo 2012! Venha para Lagar, porque aqui quem compara leva Peugeot, Guaxupé, Poços de Caldas, Ovo Alegre, Varginha e São João da Boa Vista!